E aí E aí Foda E aí E aí E aí E aí Bombeira Eu tô mandando a E aí E aí E aí E aí E aí E aí Três da manhã um bichão comendo aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E vai andando aí E aí E aí E aí E aí E aí é engraçado né a balança a ave tá minha rei e é e aí e aí e ele comer foi né o tempo de cai aqui na minha rede aqui tem que sair daqui legal legal isso é o é o bandeira o que é a natureza olha 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 está indo embora olha 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 Fui! Agora!